Hey, bro! Mano, começar o vídeo daqui de cima, imagina eu pego e pulo daqui... Mentira, crianças, não pulem daqui de cima, né? Isso é muito idiota. Você vai morrer. Eu sou um pouco idiota? Eu sou bastante idiota. É verdade. Baile da perra, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. Te glock nasci, teu ritmo é assim. Eu vou pro baile da gala... Calma. Mano, é sério, agora eu não tô tossindo por tossir que nem eu sempre tosso no começo do vídeo. Acho que entrou um bichinho na minha garganta. Que nojo! Mano, eu não sei porque eu comecei o vídeo aqui em cima. Porque aqui é um local da minha casa onde tá em reforma e eu acho que eu nunca mostrei pra vocês. E eu acho que vocês já viram a minha casa inteira em vídeo, né? Porque eu gravo tudo, então eu vou mostrar aqui em cima pra vocês. Só pra vocês entenderem um pouquinho. Aqui vai ser uma parte que vai ter churrasqueira, vai ter uma parte de coisa. Vai dar pra fazer muita coisa legal pros vídeos aqui em cima. Mas por enquanto é só isso aqui mesmo, assim ó. Só essas coisas aqui. Só tem cocô de cachorro. Que bacana. Tem que andar aqui, ó, esquivando pra não pisar na bosta, né? Ó, ó, ó. Oi, Mariene. Arregaçando o açaí, mano. A Maria comeu um quilo e meio de açaí só hoje. Tão tiroso, foi você. Um quilo e meio de açaí. A Maria não para de comer açaí. Ela come açaí. Depois que ela termina de comer o açaí, ela sabe o que ela faz? Enche o copinho e põe mais açaí no copo dela. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Muita gente não sabe, mas a Maria tem Instagram. E eu posto muitas coisas no meu Instagram também. A Maria mais ou menos, né? Mas daqui a pouco ela vai começar a postar mais coisas lá. É a Maria Clarinha. A Maria Clarinha underline. Espera, espera. O editor vai colocar na tela pra ficar melhor. Eu e a Maria, a gente vai fazer alguns grupos lá no Instagram pra conversar com vocês, entendeu? E colocar vários fãs nesses grupos. Ai, João, mas como que eu participo desses grupos, meu? Quero participar do grupo com você e com a Maria e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pra você participar desses grupos que a gente vai fazer pra conversar com vocês, é só seguir a gente no Instagram. Tem que me seguir e seguir a Maria, que a gente vai colocar você nesse grupo. E a gente vai conversar, vai ter um contato mais direto, entendeu? Se você quer conversar comigo, a gente vai te colocar nesse grupo. Se você quer conversar com a Maria, a gente vai te colocar nesse grupo. Mas não é basicamente só seguir a gente que a gente vai colocar. Tem que ser ativo, tem que curtir, tem que comentar as fotos. Quem tem FC também pra gente. Tudo isso. Batemaria, Die for Haters, bro. Me deixou no vácuo, bro. WTF? A minha mãe tá lá embaixo fazendo cabelo e ela pediu água, né? Então eu vou levar água pra ela. Nossa, não consigo gravar. Coloca água aí pra ela que eu não tô conseguindo botar. Não, põe o copo aí, juro o copo. Fui meio burro agora. Calma. Aperta. Vai, Maria. Você consegue, Maria. Você é capaz, bro! Mano, eu não posso gritar porque eu tô com o dente do siso doendo, hein? Fica de medo, não! Mãe, você quer água? Você tá arrumando o cabelo aí? Você quer água? Imagina você jogar água no seu cabelo agora? Pelo amor de Deus. Mano, a minha mãe tá se arrumando pra ir pra um casamento. Aí minha prima tá aqui, ó, fazendo o cabelo dela. Tentando deixar ela um pouco menos pior. Aí ela tá aqui, ó. Imagina, mãe. Zou com o cabelo, Ju? Se eu jogar? Zou muito? Zou muito. Vai, mãe. Só vou jogar um pouco. Ó, ó. Oi! Deixa eu jogar, mãe. Ó. Não, Jake! Não! Quase que caiu de verdade. That for Haters, bro. Tá bom. Amor! Mãe! Por que você não se assustou, meu? Eu tô com peitada no jogo. Meu Deus, ela não me ama mesmo. Eu tô jogando até 30 anos. Eu acho que no vídeo anterior eu tava jogando no jogo. Ela não para de jogar esse jogo. Mano, a minha porta tá com problema e você não consegue fechar ela só empurrando, sabe? Tem que meio que empurrar e dar uma... Nossa, amor. Quase que eu quebrei tudo agora, juro. Bom dia, flor do dia. Nossa, essa cueca aqui tá meio suja, né? Seria uma pena se eu jogasse na sua... Ai, amor. Tá cheirosa. Ai! Eu mostrei um pouco de coisa aqui pra vocês porque eu sou meio idiota, né? E lembrando, se você não me conhece, eu sou o Joãozinho. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra gente bater 3 milhões de inscritos, tá bom? Então 3 milhões, bro. That for Haters. O vídeo de hoje é o seguinte, mano. Pra quem não sabe, a Maria tem um celular, só que o celular da Maria é meio ruinzinho. É esse celular aqui, ó, que eu nem sei qual que é esse celular, nem sei que marca, não sei nada desse celular. Só que é um celular que tá de boa pra ela, porque dá pra ela mexer no Instagram, dá pra ela ver o WhatsApp dela, dá pra ela fazer as coisinhas dela tranquilo. Aí eu prometi pra Maria uma coisa. Eu falei, Maria, se você passar de ano, entendeu? Se você não pegar recuperação, se você passar de ano de boa, eu vou comprar um iPhone pra você. Porque a coisa que ela mais quer é ter um iPhone, entendeu? Então eu prometi isso. Eu falei, ó, você passa de ano, eu vou e te dou um iPhone. Eu falei isso lá no meu Instagram, bro. Então se você não me segue no Instagram, tá aparecendo aqui na tela. Arroba o Joãozinho, me segue lá no Instagram, bro. Sério, me segue lá, porque lá você vai saber de várias coisas que você não sabe aqui no vídeo. Então me segue lá. Tá bom, deu tudo certo, eu consegui comprar o iPhone da Maria. Só que aí deu um problema na importação, porque eu comprei o iPhone dela dos Estados Unidos pra vir pro Brasil, entendeu? Pra pagar um pouco mais barato, né? Aí nesse rolo todo, o que acontece? O celular da Maria tá pra chegar no Brasil ainda e esse celular dela, que é meio ruimzinho, quebrou. Só que a Maria não sabe que eu comprei um celular novo pra ela, entendeu? Ela não sabe que eu comprei o iPhone e tudo mais, tudo numa boa, bro. E esse celular quebrou, a Maria simplesmente tá sem celular e ela tá usando o celular da minha mãe. Só que o que acontece, ó, uma coisa legal pra Maria, né? Até que boa, assim. O meu antigo celular é um iPhone 6S de 128GB, mano. E é um iPhone que tá pegando tranquilamente bem, tá vendo? É um iPhone 6S esse aqui. Ah, essa tela já foi quebrada e por isso que tem esse botãozinho branco, tá vendo? Mas é um iPhone que pega bem, tá normal, tá tranquilo, 100% pegando. E esse celular minha mãe que tava usando, entendeu? Aí o que a gente vai fazer? Como minha mãe só usa celular pra ligação e pra WhatsApp e eu tenho um Android aqui, a gente vai dar esse Android pra minha mãe, entendeu? Que é um celular que eu tenho aqui. Ela vai ficar com esse Android e eu vou dar esse iPhone 6S pra Maria. Pra depois, quando o iPhone da Maria chegar, eu vou e dou o 6S pra minha mãe, que é o meu celular antigo. Minha mãe fica com o 6S e a Maria fica com o 7 Plus que eu comprei pra ela. Então é basicamente isso. A Maria não sabe que ela vai ganhar um iPhone. Eu tô com esse celular aqui que eu falei que eu ia arrumar pra ela. Só que na verdade eu fui tentar arrumar, eu tirei a bateria do celular e não podia tirar a bateria. Eu acabei quebrando mais o celular dela e por isso que eu vou dar esse 6S. Como você é burro. Ó, eu fiz merda no celular da Maria porque é o seguinte, meu, não podia tirar a bateria. Só que aí eu falei, vou tirar a bateria, vou limpar por dentro, eu fiz tudo isso. Antes o celular ligava e ficava travando. Agora o celular nem liga, liga, tá vendo? Eu quebrei o celular da Maria, mano. Ela ia ficar muito brava comigo se eu quebrasse o celular dela, o único celular que ela tinha. Obviamente ela ia ficar super brava comigo, né, bro? É, ela queria me matar e que me jogaram aqui da janela, no mínimo. Só que pelo menos eu fiz uma coisa boa, eu quebrei o celular dela e eu vou dar um iPhone pra ela, né? Você queria isso, amor. Imagina, você quebra um celular ruim, aí você ganha um iPhone. Eu tô quase quebrando o meu aqui pra você me dar o melhor. Quebra aí pra você ver se eu te dou o melhor. Eu vou te dou um Android que tem ali embaixo. Eu te dou o da Maria, se você quebrar o seu. Então é isso, a Maria já vai ficar muito feliz porque o celular dela é um celularzinho que travava muito, mas pegava. Agora nem pegar pega mais porque eu sou burro e quebrei. Mas eu vou dar um iPhone 6S pra ela de 124, 124, ué? 128? É 128. 138? 138? 138? 138? 138? Acertou, miserável. Tá bom, então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o celular da Maria, vou dar pra ela e vou falar, Maria, quebrei o seu celular. Ela vai tentar ligar e não vai conseguir porque tá realmente quebrado. E eu vou simplesmente surpreendê-la com o iPhone, porque ela não sabe que eu ia dar um iPhone. Ela nem sabe que eu encomendei um iPhone. Agora, ela assistindo esse vídeo, ela vai falar, ah, o homem vai me dar um iPhone melhor depois. Então, Maria, você estourou no Android. Porque você vai ficar com 6S e depois vai ficar com 7 Plus ainda. Eu queria um irmão que nem eu. Eu fico trolando ela, mas eu sou um irmão bonzinho, tá vendo? Eu vou quebrar o meu aqui, ó. Amor, eu sou um ótimo namorado. Achei que você é minha massa. Achei que você ia falar assim. Ah, amor, você é sim um bom namorado. Ah, amor, você é sim. Você dá um beijo de dela, mas eu sou não. Ah, tá vendo? Nem minha boca. Nem minha boca. Ela quer beijar. Boca fedida. Boca podre que tem um bafo. Parece até uma catatumba do demônio. Gente, eu posicionei o celular aqui perto da minha janela pelo seguinte fato. Eu não vou ligar a softbox. Porque se eu ligar a softbox, ela vai perceber. Então, eu vou deixar o celular aqui meio que na minha janela com a luz ligada. com a luz não, né? Com o céu ligado. Eu peguei o celular, coloquei a foto dela de fundo e coloquei assim a data de nascimento dela. Peidaram. Amor! Peidou o que faz? Foi você que peidou. Amor, você que peidou. É, foi. Mano, a Luiza peidou no meio do vídeo, bro. É, foi. What the fuck? E eu vou chamar a Maria daqui a pouco e vou falar. Maria, quebrei seu celular. Tá otávão, vamos ver qual vai ser a reação dela, bro. Mano, eu vou deixar o celular no meu bolso mesmo e vou falar pra ela. Maria! Mariene! Mariana! Mariene! 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 Vem cá. O seu celular não tá muito ruim. Eu dei pra você não sei. Ta muito ruim. Vê aí que ele tava travando. Sim. Aí agora eu acho que eu quebrei. Eu fui limpar ele por dentro e não sei. Não ta ligando mais. Tenta ligar, vê como é que liga, vê como é que liga Ah, tem o botão de sempre, né João? É sério, não tá ligando, não tá ligando real mesmo, juro, juro, não tá ligando Você tira a bateria? Olha aí, tá com bateria, só que não tá pegando Tá com todas as coisas Deixa eu tirar a bateria, por exemplo Não, eu tirei a bateria Mas não liga Eu tirei a bateria pra eu limpar ele, entendeu? Mas é difícil tirar a bateria do celular, hein? Nossa, agora eu quebrei o negócio pra botar no celular, tá quebrando tudo Ah João, deixa? Calma, calma, calma Você vai ficar sem celular umas duas semanas só, até arrumar Então você também vai ficar sem o seu Não, mas por quê? Antes tava pegando, agora não tá Eu consegui abrir hoje cedo, pra tirar a bateria, juro Mas tá aí a bateria, Maria Eu só não sei o que aconteceu, eu achei que você sabia Nunca parou de pegar assim com você, não? Não E agora? Agora f***ou, né? Ah, Maria, um meizinho sem celular no máximo Um mês? É bom, imagina, você tá de férias Você vai ficar as férias todas sem ver o WhatsApp, sem ver o Instagram Se divertindo com as suas amigas Só brincando, entendeu? Só se for brincar com a minha avó Você brinca com a sua avó Tenta ligar, meu Eu já tô tentando Calma, aperta, aperta, segura Ó, vai ligar, ó Vamo ter fé Dá a mão aqui que vai ter ó Ó Maria, quebrou Quebrou, quebrou o seu celular Não tenho o que fazer Amor Eu não tenho o que fazer Ah, Maria, não vai chorar, né? Vamos começar a dar risada Tadinha Deixa eu ver, não, a gente vai dar um jeito É que demora pra arrumar A gente não vai arrumar de uma hora pra outra, né? Calma, ó Eu vou te dar uma notícia boa, tá? Eu vou te dar uma notícia boa Meu celular quebrou Ó, vou jogar ele assim Para Para A gente não joga o celular Cai no chão, espatifa tudo, né? Ó, calma Calma, calma Quebrou já Não tem o que fazer Tá bom, mas ó Não, vou te dar, ó Vou dominar com meu pé Só que eu vou te dar no que se amou, não Sem milisco Dói, tá? Você vai ficar sem celular, não vai? Só que eu queria te falar uma coisa Você lembra que eu falei assim, ó Se você passasse de ano, eu ia te dar um iPhone Então, enquanto eu não te dou o seu iPhone que é pra você ganhar no Natal Porque eu vou te dar de Natal Nem é Natal ainda, bro Calma Eu vou te dar um iPhone 6S De 128GB Pra você usar Você não tá acreditando? Ela não acredita em mim Ela tá se amando Ela tá se amando É sério, é seu? É seu? Não, não vou te dar assim Você acredita? Não acredita? Não acredita Não tá Ó, vou te dar um iPhone É seu, é seu Vou jogar aqui Vai pegar e vai ser seu Você vê que é verdade Olha aí, ó Tá até sua foto de fundo Mas ela acha que é trollagem Ela acha que é trollagem Coloca a data do seu aniversário Viu? Ela não acredita Ela não acredita em mim, amor É sério É sério, olha aqui, ó Ó, ó É sério, sério Não é a ideia dela? É verdade É sério, é sério É sério Eu juro Olha aí, vamos pegar mais um iPhone, é seu Tá vendo? Valeu a pena quebrar o celular Tem que ler, tem que ler Já acredita? Você acredita? Acredito Não acredita Eu tô acreditando Eu acho que ela não tá acreditando É diferente não Ela tá esperando dar uns 10 minutos só pra ver se é trollagem É Tá ligada na palavra, vou esperar mais um pouco É Maria é mentira É trollagem, o celular não é seu Tá mentirando? É seu sim Vamos ver se tá mesmo Ai, agora eu tô acreditando Não tem nenhuma foto Não tem nada, tá novo É sério, ó Olha aqui É uma trollagem Só que é uma trollagem do bem Calma, não precisa ficar triste É sério É uma trollagem do bem O celular é seu, ó Tô falando aqui, pra câmera É seu, seu celular Seu iPhone, seu primeiro iPhone Obrigada Agora você acredita? Acreditou 100%? Uhum Um abraço De irmãos Deb for haters E agora a gente vai assumir o que? Que o iPhone não é É mentira É sério Amor, eu conto agora ou depois que o iPhone não é dela Pode melhor esperar tipo uma semaninha pra ela não ficar com o coração partido É Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Brincadeira É Brincadeira É Brincadeira, Maria É sério De presente, viu como o seu irmão tão ruim Viu? Fala assim, eu amo meu irmão Meu irmão é lindo, maravilhoso Eu não amo meu irmão, meu irmão não é lindo Você mandou eu falar isso Falei, eu amo Eu amo Eu amo Meu irmão e meu irmão é lindo Ah, coisa fofa Coisa amiga Coisa amiga Ai, tô até passando mal Agora você tem o iPhone, entendeu? Agora você pode postar isso Agora você tem que mexer no Instagram Para arrumar o cabelo, né? Arrumar o cabelo Pronto, Maria Sua aquisição de um primeiro iPhone Agora olha o seu celular, velho Não, olha a capa aqui, ó Olha aqui no fundo A capa do celular da Maria que eu coloquei E olha lá atrás a mulher Calma, não quer focar Não quer focar, mas tem uma mulher muito estranha lá olhando pra cara da Maria Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Maria, você tá feliz com o seu primeiro iPhone? Tô Eu quero um novo também Pronto, agora Virei fábrica de Apple, né? Sua própria Apple agora É nóis, tamo junto Se inscreve no canal Death for Haters Bro Tchau